Música Olha você que curte uma comida gostosa, saborosa, papel e caneta na mão, tá pintando aí o gourmet do Geração Gazeta Eu bati um super papo com o chef peruano e o cara conhece e sabe muito e você confere agora comigo hein Eu já estou no resort hotel e é o seguinte, o gourmet do Geração é só gourmet internacional, olha quem está me esperando ali É o Brujo de la Cucinha Internacional, Carlos Otero, tudo bem? Muito bem, contento de estar aqui Meu espanhol é ruim Igual que meu português Olha, eu falei pra ele no começo que quem olha pra ele não imagina que ele seja um chefe de cozinha Sim, tenho já 35 anos cozinando 35 anos de experiência Toda minha vida Como é que começou tudo isso? Ai, é longa a história, mas vamos contar Tem uma foto dele quando criancinha, você está vendo agora Sim, e há tanto tempo não havia a possibilidade de um chefe, de um cozinheiro Mas como que vinha em meu sangue o tema de cozinha Desde criança eu gostava de fazer mesclas com barro, torte de chocolate e assim E assim começou a rolar Você estava pré-destinado, não é isso? Sim, penso que sim O que nós vamos preparar hoje pra quem está em casa? Agora vamos fazer um prato típico, é um dos mais tradicionais no Peru, o ceviche E é um prato chique, né isso? Ceviche de pescado, sim E um dos mais caros eu ouvi falar já Sim, e a la vez é muito saudável Não há graça, não há frituras Tudo é muito natural É um prato cru? Sim, sim Sim, praticamente, praticamente crudo Unas quantas coisas que há Como a batata dulce, o milho Mas o resto é crudo Vou te perguntar agora, o que nós vamos precisar pra esse prato? O que nós vamos precisar? Pescado branco, branco de preferência Certo Pirarucu Certo É muito bom Ou filhote Certo Também bom Um culantro, curantro Cuentro 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 Ok Ají picante Pimenta Pimenta Saboroso, né? Especial Lo conhecemos, ají limo Um tipo só para ceviche Interessante E é Huele, huele Fuerte Muito forte Olor rico Isso Ok Cebolla Cebola Roja Lechuga Um pouco Certo Sal Pimenta Milho E batata dulce Batata dulce Mas por que o color? Pois é, laranja Batata dulce Nunca vi Ah, lo hemos cocido Em naranja Ah, entendi Em gaseosa Naranja Fanta Entendi, entendi Ok E toma esse color E sabor Dá mais vida Para o prato Mais vida Si E secreto Acá O secreto está aqui Helo Si Como é que se fala? Como que fala? Hielo Hielo Si Vamos a colocarlo Para que? Dos funciones Ah, perdón Y limón Limón Jugo de limón Que é Básico O essencial La essencia É la base Então, com o hielo Hacemos que o pescado Se ponga firme Duro Certo E Como se derrite Um pouco Já O limón Não é tan ácido Se neutraliza Com um pouco de água Ah, entendi Então vamos lá Si E antes Vamos a preparar Um trago Bandera Um pisco sour Pisco Pisco É forte É um aguardiente Destilado Muito forte Muito forte Passo a licuadora Pisco Pisco Quantidade a gosto? Si Eu mentalmente Vou contando Um, dois, três, quatro Sim, dez Vamos embora Fogo de limão Já vi que ele gosta Mais de pisco Menos de limão Sim E Jarabe O que que é isso? Este é Açúcar Diluída com água Certo Se não tem Pode ser Azúcar Blanca Azúcar Normal Ok Ok Isto o ele preparado E fica tipo uma caipiroska Parecido Sim, sim Que é pra Funciona bem Certo Uma delícia La vida louca Alegria Bom demais Então agora vamos ao prato Sim Então vamos Vou ficar aqui com o meu Sim, perfeito Bom demais E o peixe Retirar A pele A pele do peixe Tem que tirar Tudo Tudo fora Certo Vamos a poner um pouco de sal Sal A gosto Certo Certo Vamos a poner cebolla Cebolla roja Perdão Veras rojas Em pluma Que que é em pluma? Em pluma Muito fina Ah, certo Cortada Muito fininha E vamos a colocar Hielo E a parte Vamos a mezclar Jugo de limão Um pouco de sal O limão é responsável por temperar o peixe? Sim Sim A pimenta A pimenta Limo Não muito E vamos a tomar Que nunca me acuerdo O nome Já me esqueci também Coran Como é? Cuentro Exactamente Cuentro Agora só falta decorar, não é isso? Uhum Sim Vamos lá Um pouco de lechuga Um pouco de lechuga Ceviche Ceviche de pescado Um ceviche lacriana Feito no Acre Sim, pode ser Com sabor de Zezinho Kennedy Que eu sou parceiro dele, sócio Fiz com ele Vou provar, pode? Por favor Dá licença Parece um algodão doce Sim, exato Sabe o que é algodão doce? Sim, sim, claro Macio Agradável Está derretendo aqui na boca Muito bom Que bom, me alegro muito Bom, e invitar a todos os amigos Mañana temos esta oficina Taller de cocina peruana Quem quiser saber um pouquinho mais da tua história Quiser contratar você para qualquer evento Você vai estar no Peru Mas só é ligar Como é que faz? Como é que te acha? Carlos Otero Catering em Facebook Carlos Otero Catering em Facebook Aí me escrevem Eu encantado de vir a fazer eventos Se ele tiver tempo Porque ele viaja o Brasil o mundo inteiro É muito difícil ter tempo Mas ele acha um tempinho Porque ele gostou do Acre Todos os acrianos Estão aqui Em meu coração Quero que você volte outras vezes Muito obrigado Graças Vem aqui, vem aqui Só para aparecer Vem cá Esse é o sócio dele Gente boa no último Eu queria agradecer a vocês Bom, muito obrigado por estar aqui E espero que venham amanhã Vocês também Sim, eu quero que você volte outras vezes Maravilhoso Estaremos por aqui encantados Esse foi o Gourmet do Geração Espero que você tenha curtido Um beijo, um abraço Se a gente esbarra numa próxima Eu vou ficar aqui Com meus dois amigos novos Comendo Um sorriso de semente Chegou a hora de faturar Na tela do Geração Gazeta Eu vou ali Mas volto rapidinho Tchau Tchau Tchau